E aí galera, voltei! Professor André Assi na área e vamos deixar a parte de bloquinho de lado um pouquinho. Calma, eu sei que foi três aulas, ó, bum, intensa. Só que agora vamos deixar de lado, vamos pra frente C, tá? Dá uma avançada na frente C, na parte de potência elétrica. Povô, essa partezinha agora, hum, não é difícil, não é isso que eu tô falando, mas é muito importante. Meu, eu tenho certeza, assim, mas se você está certo quanto eu sou bonitinho, que vai estar na tua prova no final do ano, seja você que vai fazer Enem ou vestibular, uma questão de potência elétrica, pelo menos, pode ser mais, pode ser mais, uma questão vai estar lá. Meu, se não tiver, você pode fludar minhas redes sociais, a pessoa não caiu, não caiu, não caiu. Cara, pode, sério, vai estar na tua prova essa parte de potência elétrica, tá? Então preste muita atenção e vem comigo. Ó, potência. A fórmula geral de potência é isso aqui, ó. Potência é energia por tempo. Então já vou escrever aqui pra você, grandão, pra você mentalizar. Potência é energia por tempo. Então quando eu falo pra você assim, o meu chuveiro elétrico tem uma potência de 5 mil watts. O que que isso significa? Qual que é o significado físico prático dessa parada? Ter uma potência de 5 mil watts? Ou minha TV tem uma potência de 500 watts? O que que isso significa? Significa que ele transforma este tanto de energia por segundo. Então se meu chuveiro tem 5 mil watts, quer dizer que ele transforma 5 mil joules de energia elétrica e energia térmica em um segundo. Sacou? Se o meu, a minha TV tem 500 watts, quer dizer que ele transforma 500 joules de energia elétrica em energia luminosa e sonora em um segundo. É quanto de energia se transforma por segundo. Povô, é importante que você saiba o conceito. Saiba o conceito que as questões difíceis, elas viram fáceis. Isso é legal. Sou fui filosófico e isso, hein, prove? É. Enfim, o que que você tem que lembrar? Que watts, que é a unidade de potência, nada mais é do que joules por segundo. Watts, que é a unidade de potência, nada mais é do que joules por segundo. Tudo bem? Lembre-se disso. Repita isso 57 vezes. Watts é joules por segundo. Watts é joules por segundo. Watts é joules por segundo. Isso aí vai ser importante. E essa é a forma geral de potência. Note que isso aqui cai pra você na mecânica. Isso aqui cai pra você na eletricidade e cai pra você na termodinâmica ou na termologia, na calorimetria. Beleza? Então quando você entende uma dessas, quer dizer que você mata três conteúdos com uma estudada só. Legal? Show! Sabendo disso, coloquei aqui pra você os termos só pra você ter aí na tua tela. Energia em joules, tempo em segundos, potência em watts, né? Show! A minha pergunta pra você é o seguinte. Tem uma perguntinha clássica que cai, que é essa perguntinha aqui, ó. E a perguntinha clássica é, quem gasta mais energia? Aqui as tomadas são 110 volts. Na Paraíba, lá em João Pessoa, as tomadas são 220 volts. Pessoa, tem diferença pelo Brasil, né? Tem diferença por região? Não. Às vezes na mesma região tem diferença. Por exemplo, em Curitiba ou no Paraná é 110 volts. Em Santa Catarina é 220 volts. Enfim, tem sempre diferença. Beleza? Mas eu tenho o seguinte. Eu tenho uma TV de 500 watts comprada aqui que eu ligo na minha tomada, 110 volts. E outra pessoa lá em João Pessoa pega a TV dela da mesma potência, 500 watts, e liga lá em João Pessoa o mesmo tempo. Duas horas por dia. Fechou? Então, fica ligado duas horas por dia, só que uma em 110, a outra em 220. E a pergunta que não quer calar é, onde gasta mais? Onde que vai consumir mais energia? Em 110 volts ou 220 volts? Hum, o que você acha? Ah, professor, eu acho que é 220 volts, porque é mais volts, né? Cara, resposta. A resposta de todas as perguntas que eu vou te falar nessa aula e nas próximas de eletricidade, tá sempre na equação. Então, olhe para a equação para poder resolver questões teóricas, tá? Ó, potência igual a energia por tempo, né? Eu te perguntei, quem vai gastar mais energia? Hum, a energia depende de quem? Depende da potência e depende do tempo que fica ligado. Professor, mas você falou que as duas TVs têm a mesma potência. Estou te falando? Duas TVs têm a mesma potência e fica ligado o mesmo tempo? Isso quer dizer que tem o mesmo gasto de energia, beleza? Seja em 110, seja em 220, se tem a mesma potência as TVs e fica o mesmo tempo ligado, então tem o mesmo gasto de energia. Então, no Brasil não tem ninguém assim, ó, a galera do Nordeste gasta mais do que a galera do Sul, a galera do Sul gasta mais do que a galera do Nordeste. Não, esqueça isso, não existe isso em quesito de energia. Tudo bem? Beleza? Tá, sabendo disso, tem um detalhezinho que eu quero te mostrar que é o seguinte. Ah, esse tipo de questão agora para a eletricidade, ele vai ser importante porque questão de conta de luz é uma questão que está no nosso cotidiano e sempre aparece nos vestibulares. Então, para você calcular, ah, quanto de energia eu gasto se eu ficar tomando banho durante 20 minutos com o meu chuveiro elétrico? Esse tipo de questão é questão clássica, tem que saber resolver. Como que eu vou calcular a energia, professor? Eu vou passar esse tempo para cá, ó, e deixa assim, ó, energia igual a potência vezes o tempo. Essa formulinha eu chamo particularmente de E potência. É, ainda fala assim mesmo. Se você quiser falar aí também, E potência. Isso aí. Ó, E que é energia, P que é potência e T que é tempo. Só que tem um detalhe. Ei, olha só, a energia que a gente gasta, a energia que vem na tua conta de luz, não tá em joules. Não, tá em quilowatt-hora. Só tá em outra unidade? É, tá em quilowatt-hora. E quilowatt-hora nada mais é do que usar a potência em quilowatt e usar o tempo em horas. Então, para resolver questão de conta de luz ou nesse estilo, o que você vai fazer? A potência sempre em quilowatt e o tempo em horas. Show? O tempo é o tempo que fica ligado durante um dia, durante um mês e por aí vai. Potência é a potência do aparelho. E a energia é o quanto você vai gastar. Professor, por que que a gente não usa em joules? Por que que não vem na conta de luz joules? É por um motivo muito simples. Povô, eu costumo falar para os meus alunos, no caso vocês, que nós, seres humanos, somos destruidores de planetas. E é fato. A gente, nós somos destruidores de planetas. Tanto é que a gente usa quilowatt-hora, a gente não usa joules. Quilowatt-hora é uma unidade muito maior do que joules. A gente não usa joules porque joule é uma unidade muito pequenininha. Vou transformar de quilowatt-hora para joules. Se liga. Me acompanha aqui. Não precisa fazer isso aí, né? Só olhar mesmo. Joule é watts vezes segundo, certo? Joule é watts vezes segundo. Então, vou transformar isso aqui para watts e isso aqui para segundos. Olha só como fica. Quilowatt para watts, multiplica por mil. E de horas para segundos, multiplica por três mil e seiscentos. Isso aqui vai virar três vírgula seis vezes dez a sexta. É três milhões e seiscentos. Um quilowatt-hora equivale a três milhões e seiscentos joules. Só que, meu, você que mora numa casa com mais duas pessoas, então vamos supor que tem três pessoas na sua casa, você vai gastar durante um mês uma energia, sei lá, de cento e cinquenta quilowatt-hora. Duzentos quilowatt-hora, dependendo de onde você mora. Sacou? Então, isso é duzentos vezes três milhões e seiscentos, cara, joules. Então, joule é uma unidade muito pequenininha. Por isso que a gente usa quilowatt-hora. Beleza? Então, coloquei aqui, ó. Um quilowatt-hora é igual a três milhões e seiscentos. E te provei de onde que vem este valor. Sucesso? Como que vem as questões para você? Vai vir ele falando assim, ó. Numa casa tem quatro lâmpadas. Tá? Vou pegar só a primeira linha aqui, tá? Tem quatro lâmpadas. Cada lâmpada tem vinte e cinco watts de potência. E fica ligado duas horas por dia. Quanto de energia esta família vai gastar com essas quatro lâmpadas no final de um mês de trinta dias? Geralmente, quando fala consumo mensal nas questões, é sempre mês de trinta dias, tá? Que é para facilitar as contas. Então, vou usar sempre trinta dias. Beleza? Vamos calcular? Isso que eu falei aí. Na tabelinha tem, ó, quatro lâmpadas de vinte e cinco watts ligar as duas horas por dia. Vamos ver quanto que dá a energia no final? Então, energia é potência vezes o tempo. Energia vai ser a potência das lâmpadas. Vinte e cinco watts. Vinte e cinco watts, só que são quatro, né? Vinte e cinco watts vezes quatro, cem watts no total. Tá, prof? Só que eu não vou usar em watts. Vai usar em quê? Em quilowatt. Divide por mil. Cem watts dividido por mil dá 0,1. 0,1 quilowatt. Se liga. Sempre em quilowatt. O tempo que fica ligado durante o mês é duas horas por dia, prof. Duas horas por dia em um mês de trinta dias. Dois vezes trinta, sessenta. Então, sessenta. A energia que vai gastar só com as quatro lâmpadas vai ser algo em torno de seis quilowatt hora. Beleza? Tá aí. E você pode fazer com qualquer dispositivo que você tiver na tua casa. Ah, eu quero saber, prof, quanto que eu gasto jogando com o meu Playstation aqui, né? Play 4. Quanto que eu gasto jogando oito horas por dia? Meu Deus do céu. É, oito horas por dia. Quero saber quanto que eu gasto. Pega a potência do teu Playstation. Pega a potência da tua TV, né? Porque ficam os dois ligados. E faz essa continha aí e vê oito horas por dia quanto que dá. Show? Beleza? E se a companhia elétrica da tua cidade cobrar cinquenta centavos por quilowatt hora? Quanto vai gastar no final? Se é cinquenta centavos por quilowatt hora, seis quilowatt hora dá três reais. Então, vou gastar três reais com essas lâmpadas no final das contas. Sucesso? Então, basicamente, as questões de potência em se tratando de energia elétrica, em se tratando de conta de luz, se vai resolver dessa maneira. Usa essa formulinha. É potência! Ela mesmo. Tudo bem? Beleza? Bum! Fechou! Daí, vamos resolver uma questão junto aqui agora. Ó, questão seis do DH. Abre lá pra mim. Questão seis do DH. Questão legalzinha já pra resolver. Show! Ó, uma pessoa verificou que o ferro elétrico de mil watts, por ficar muito tempo em funcionamento, causa gasto excessivo na sua conta de energia elétrica. Beleza? Como medida de economia, ela estabeleceu que o consumo de energia desse aparelho deveria ser igual ao de um chuveiro de 4.400 watts, ligados 15 minutos por dia. Ligados 15 minutos num dia. Nessas condições, o tempo máximo de funcionamento do ferro deve ser quanto? Povô, o que ele quer? É, eu tenho o ferro elétrico lá de mil watts, beleza, e a família achou que estava gastando demais. Daí, eles definiram, ó, a gente vai calcular aqui, e esse ferro só pode ficar ligado o tempo específico pra que ele gaste a mesma quantidade de energia deste chuveiro ligado 15 minutos. Fechou? Quantos minutos o ferro tem que ficar ligado? Essa conta você pode fazer em casa. Isso é legal. Pra caramba. Ah, quer diminuir tua conta de luz? Hã, faz isso aqui, cara. Faz esse tipo de conta. Ah, quanto? Se eu desligar a TV duas horas por dia, né? Assiste duas horas menos de TV. Ao invés disso, lê um livro. Ah, que legal. Ah, quanto que eu vou economizar no final do mês? Olha que legal. Beleza. Como que eu vou resolver essa questão? Eu vou calcular quanto de energia o chuveiro ele gasta. Energia igual a potência vezes tempo. E essa energia do chuveiro tem que ser a mesma energia do ferro. Tá? Então, eu vou pegar esse valor e colocar na mesma forma, só que pro ferro. Estratégia montada. Vamos lá. Energia é igual a potência do chuveiro. É 4.400 watts. Não vou usar em watts. Vou usar em quilowatt. Essa aqui daria certo mesmo sem transformar. Mas eu vou transformar. Fica 4,4. Então, 4,4 quilowatt. Certo? E o tempo que ele fica ligado é de 15 minutos. Só que eu tenho que usar em hora, né? Lembre-se disso. Tempo em hora vai ser 15 minutos. Dá um quarto de hora, né? 60 minutos, 15 minutos. Um quarto de hora. Um quarto de hora. Logo, a energia vai ser de 1,1 quilowatt hora. Isso é o que o chuveiro gasta em 15 minutos. Até aí, sucesso. Beleza? Tá. Daí eu vou fazer a mesma coisa para o ferro agora. Vamos lá. Ferro. Energia é igual a potência vezes tempo. A energia que ele pode gastar no máximo é 1,1. A potência do ferro é 1.000 watts. Se é 1.000 watts, é 1 quilowatt. 1 quilowatt, tempo. O tempo vai ser 1,1 hora. E 1,1 hora são quantos minutos? Multiplica por quanto? 60, né? Multiplicando isso aqui por 60, dá 66 minutos. Então, a resposta para essa questão é 66 minutos, letra C. Show? Só um detalhezinho, uma informaçãozinha a mais, que é o seguinte. Quando você liga ferro de passar roupa, assim como acontece com a geladeira, eles não funcionam a todo momento que você está lá passando roupa ou a todo momento que você liga na tomada. O ferro, assim como a geladeira, tem o mesmo tipo de dispositivo, que é o seguinte. Não tem o mesmo dispositivo, mas o mesmo estilo. Que é o seguinte. O ferro vai esquentar até uma certa temperatura, daí ele desliga. Porque daí fica sem gastar energia, não precisa mais gastar energia por isso, né? Desliga. E daí a temperatura naturalmente vai baixando, baixando, baixando. Quando chegou a uma temperatura bem específica, ele liga de novo. Desliga. Liga de novo. Desliga. E por aí vai. Show? Assim como a geladeira. A geladeira não fica ligada 24 horas por dia, né? Você ouve ela fazendo um estralhinho. Tec. Quer dizer que ela desligou. Tec de novo. Ela ligou. Então, você ouve esse estralhinho. Isso é legal. Então, a geladeira também mantém a temperatura X. Daí desliga. Daí você vai abrindo, tá? Ela vai esquentando. Desligadinha pra manter a temperatura. Aí liga de novo. Daí desliga. E por aí vai. Show? Isso é uma informação legal aí, só pra você não se confundir com algumas coisas. Tá. Agora é a tua parte. Dever de casa. Tarefa de casa. Você vai fazer a questão 1, 2, 3 e 5 do DH. Beleza? Não terminei o capítulo ainda, tá? Então, faz exclusivamente e necessariamente essas quatro exercícios aí pra mim. Pode ser? Fechou? Massa. Então, valeu povo. Até a próxima. Professor André fica por aqui. Tchau!